Oi, tudo bem? Esse é o NH News com os destaques desta sexta-feira na região. Morre trabalhador que teve 90% do corpo queimado em incêndio em gráfica. Faltam linhas de ônibus com acessibilidade em Novo Hamburgo. Tem também os destaques do fim de semana, a previsão do tempo e muito mais. Fique com a gente. Morreu o trabalhador que teve 90% do corpo queimado em um incêndio em uma gráfica na quinta-feira. A Reni Silveira da Silva estava no Hospital Municipal de Novo Hamburgo aguardando transferência para um leito especializado em Porto Alegre. O incêndio começou por volta das 5h20 da tarde de ontem na Transgraf e as margens da BR-116 em Novo Hamburgo. O fogo começou com a explosão de uma panela que aquecia produtos. Até o meio da manhã de hoje, a Central de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde não havia autorizado a transferência para Porto Alegre. Nesta manhã, ele teve uma parada cardíaca. A equipe médica tentou reanimação por 30 minutos, mas não conseguiu. A falta de linhas de ônibus adaptadas está sendo discutida em reuniões em Novo Hamburgo. A partir da retirada de horários da linha Aeroclube no início do ano, participantes da Associação de Lesados Medulares do Estado, a Leme, tiveram dificuldade em utilizar o transporte público na cidade. Com isso, foi constatado que somente pouco mais de 40% dos veículos da cidade contam com acessibilidade. Porém, em parte dos casos, os elevadores estão estragados, já contam com o passageiro ou até mesmo não cumprem os horários acordados na tabela. Conforme a Prefeitura, os horários com a quilometragem reduzida da linha Aeroclube voltam a passar pela Leme a partir do dia 13 de agosto. Além disso, a nova licitação dos ônibus deve resolver o problema, contando com 100% da frota adaptada. Atualmente, está sendo finalizada a análise dos documentos no setor jurídico da administração. A previsão é de que no início da próxima semana os contratos sejam enviados para avaliação do Tribunal de Contas. A Prefeitura ainda informou que a nova licitação dos ônibus deve resolver o problema com 100% da frota adaptada. Atualmente, está sendo finalizada a análise dos documentos no setor jurídico da administração. A previsão é de que no começo da próxima semana os contratos sejam enviados para avaliação do Tribunal de Contas do Estado. Também nesse fim de semana termina o Muzi Voti. O evento internacional, com direção artística do maestro G.A. Reis, começou dia 29 de julho. A programação finaliza com um show da Orquestra Muzi Voti neste sábado. Uma das propostas do projeto é levar a música erudita para vários espaços da cidade. Nessa sexta-feira, foi feita uma apresentação no Hospital São José, em Voti. Os shows já aconteceram em locais como escolas e centro de convivência. Nesse sábado, para encerrar com chave de ouro, a programação começa às 8 da noite no Instituto de Educação, em Voti. E com tanto evento legal nesse final de semana, será que o tempo vai colaborar? Quem traz as informações é o Gabriel Guedes. Oi, Gabriel. Oi, Raquel. Final de semana começa com chuva aqui na região. O céu estará encoberto e ao longo de todo sábado há o risco de pancadas de chuvas. Os termômetros ficam entre 10 e 17 graus aqui na região. E no domingo, muitas nuvens. A chuva para e o sol já aparece. Marcas também ficam entre 10 e 17 graus, Raquel. E o NH News de hoje fica por aqui. A gente encerra essa edição com o trailer do documentário Furimer Gerações, produzido aqui pelo Grupo Sinos. É um vídeo super emocionante que retrata a saga dos imigrantes germânicos aqui no Vale dos Sinos. O documentário estreia dia 21 de agosto no Teatro Fevale. O evento é aberto à comunidade. Para assistir, você pode se inscrever de forma gratuita no site eventos.gruposinos.com.br. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Pois é, eu já pedi para várias pessoas. Vim aqui que eu ia ensinar eles. Mas isso não tem ninguém que quer. Para poder fazer concorrência com o latifúndio, o pequeno agricultor da imigração, ele vai ter que ter muitos filhos. 90% dos agricultores pararam de estudar e indo trabalhar nas pequenas sapatarias. Porque aí eu também senti a necessidade de buscar por raízes. Isso é legal ter todo mundo junto de novo, sabe? Poder voltar para aquela época. E aí E aí